A risada alegre do seu Joaquim fala mais que qualquer palavra. Reflete a felicidade de receber a primeira dose da vacina que chegou para proteger a saúde dele e de outros idosos com mais de 85 anos. Quem também está feliz da vida é o filho do seu José Severino. É um alívio, né? Porque tanto tempo nós esperando isso aí, né? Graças a Deus apareceu essa vacina. Dona Maria das Dores tem 96 anos e chegou cedo para vacinar. Está tudo bem. Do jeito que a gente queria, né? Em Trindade, a vacinação dos idosos com mais de 85 anos começou às 7 da manhã, ou uma hora antes do previsto. Cheguei aqui às 6 horas da manhã e as pessoas já estavam na fila desde as 4 horas da manhã. Nós iniciaríamos às 8 horas e adiantamos uma hora. Então começamos a vacinação às 7 horas da manhã e até agora percorrendo super bem. As pessoas estão satisfeitas. A aplicação das doses acontece pelo drive-thru e também com acesso aos pedestres no Parque Lara Guimarães, também conhecido como o Carreiródromo da cidade. As 750 doses da vacina disponíveis aqui em Trindade vão ser suficientes para vacinar até 90% dos idosos com mais de 85 anos de idade. E a estimativa é que ainda neste sábado todas elas sejam aplicadas. Com mais de 90 anos, Henrique não via a hora de receber a vacina e, em breve, voltar a fazer o que mais gosta. Continuar atendendo o povo. Obrigado. Fazer meu trabalho de padre. Para receber a vacina é importante levar documentos pessoais e comprovante de endereço. É necessário, porque elas têm que passar por uma triagem. Nós temos que verificar a documentação, verificar a idade, principalmente, para que elas possam receber a vacina. Obrigado. Obrigado.